E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar como integrar o Quarkus com o MongoDB utilizando o Panache. O MongoDB é um dos bancos, se não for o banco mais utilizado no SQL no mundo, ele é orientado a documentos, coleção e documentos, e o Panache é uma biblioteca do Quarkus utilizado para facilitar o desenvolvimento de ORM, utilizando o Ibernate. Ele seria um concorrente do Spring Data. Não tão completo quanto, mas muito simples de utilizar. Lembrando que o código que eu vou mostrar aqui vai estar no meu Git. Eu já criei um projeto padrão simples, sem nada mais. Eu tenho o meu Reload World lá do Quarkus mesmo. Já estou com o Eclipse com o plugin do Quarkus atualizado. Isso tem algumas facilidades no desenvolvimento. Então a primeira coisa, uma coisa, um projeto limpo. A gente adiciona o Panache. Como é que faz isso? Essa extensão aqui, MongoDB Panache. Infelizmente no Eclipse não está tão fácil quanto no Visual Studio a adição de um plugin. Não tem o atalho. Pelo menos eu não vi. Então está aqui. Adicionou Quarkus, MongoDB Panache. A partir daí, a gente consegue no nosso application definir duas propriedades que são importantes. A string de conexão. Nosso MongoDB está em localhost na porta padrão, 27017. E aqui qual é o database padrão do MongoDB. Se a gente não definir essa propriedade aqui, eu preciso definir nas nossas entidades. Então, adicionamos o MongoDB aqui ao nosso projeto. Vamos iniciar aqui o MongoDB. Está aqui. O MongoDB iniciou. Estou com a última versão. Se você estiver com doc, ele já vai baixar aqui para você. Então, beleza. Qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? Eu vou criar uma entidade. Vou criar uma entidade pessoa. E de quem que eu tenho que herdar. De Manache, Mongo, Entity. Estou aqui com a minha entidade. Diferente do Iberd normal, que é arroba Entity, que a gente coloca arroba Mongo Entity. E aqui eu tenho duas propriedades. Qual é a minha coleção e qual é o database. O database é aquele que eu comentei antes. Ele pega aquela propriedade que está no application.property. Se a gente não definir. Não vou definir ela. Só vou definir nossa coleção. Pessoa. Pessoa. Vamos colocar alguns atributos nele. Nome. Nome e idade. Nome e idade já está bom. Cadê o id? O id fica aqui na entidade padrão. Na entidade que a gente implementa e estendeu. Se você não quiser utilizar essa aqui, você pode herdar direto de panache, Mongo, Entity Base. Não tem problema nenhum. Só que você vai precisar definir seu id. Então, está aqui. Tem nome, idade e tem o id. Vamos definir agora nosso Endpoint REST. Antes de tudo, como eu já estou com o plugin, já vamos deixar o Quarkus iniciado. Aqui, olha. Já vai subir o Quarkus. Já vai conectar nele para debug. Vamos implementando com ele já online. Vamos criar nosso Endpoint. Esse é o resource. Então, vou criar um método aqui. Não faço isso em produção, é só para a gente testar. Deveria ser um post, enfim, receber como parâmetros. Mas, um método adicionar. Ele vai adicionar uma pessoa. Vou colocar um query parâmetro. Como é que eu faço para adicionar uma pessoa no Panache? As sinais igual a pessoa. D. 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 Vamos passar com o primeiro aqui também. D. 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 E, comparando como é que eu faço para salvar persistir. Isso aqui. Ele já vai salvar a pessoa no banco. D. O plugin aqui, ele já te dá, ó. Qual é a URL que ele vai acessar. Se eu clicar, ele abre. Eu não vou clicar, porque a gente tem que passar com ação os parâmetros. D. Beleza. A gente fez o método de adicionar. vamos fazer o get para ver se salvou com sucesso lista de pessoas como é que eu faço no pnash return boa ponto list all então está aqui, tem o metode adicionar que a gente vai receber dois parâmetros, tem o list all inícios espero que tenha adicionado o teste aqui deu um erro esqueci de definir o produce aqui inícios, 35 anos vou colocar outro Fernanda 33 aqui ó Fernanda 33, vamos adicionar mais um aqui menor de idade 15 então está aqui entramos na url ele já adicionou três documentos estou aqui, ah você quer fazer uma query específica para o eu quero buscar quem são as pessoas maiores de idade onde é que você define essa query seguindo esse padrão definir dentro da própria entidade pessoa então seria um método estático find pior de idade e aqui o que é que eu passo? vai ser muito parecido com com a rm, com a hibernate mesmo idade maior de parâmetro que vamos receber eu poderia passar aqui fixo na query não tem problema eu estou passando aqui eu poderia passar assim 18 sem parâmetro nenhum estou passando como entrada eu poderia receber aqui também maior do que a idade que a gente passar e aqui no resource tá tá já está o get só veio Vinícius Fernanda eu fiz certo fiz alguma coisa errada idade maior do que isso ah eu não chamei o método certo copiei colei find d maior agora aqui veio Fernanda veio Vinícius a gente tem mais do que 18 anos já veio na na query o resultado então se você não gosta desse padrão para quem não viu o vídeo sobre Panache eu detalhe um pouco mais lá mas a gente pode criar um repositório que funcionaria como uma uma down seria pessoa repository aí não é uma classe que ele estende é uma interface eu digo que é relativa a pessoa com sd ó application scoped e aquele método que a gente definiu lá posso copiar ele pra cá só que ele não vai ser mais estático é padrão né e aqui em pessoa resource eu consigo injetar ele consigo fazer a busca agora desse jeito a gente entra lá deu tudo certo tem como a gente fazer paginação fazer a parte de sorte infelizmente essa é uma extensão em preview então podem ter algumas alterações nas próximas versões inclusive ela pode ser descontinuada o que eu acho extremamente difícil porque eles querem que a gente consiga utilizar o Mongo de uma maneira fácil né então era isso que eu tinha pra mostrar galera assim ficou bem simples como utilizar se você quiser mais detalhes do Panache vou deixar um vídeo que eu fiz lá no início da playlist do Quarkus siga meu canal se você está gostando do Quarkus muito obrigado por hoje e aí e aí e aí e aí Obrigado.